A promoção da Sanalto não deixa ninguém bater a meta. Por isso, a concorrência se juntou e vamos fazer a grande queima de estoque. Isso mesmo, a grande queima de estoque! A Sanalto cobre qualquer oferta da concorrência e apaga até queima de estoque. Prisma 1.4 2011, completo por R$ 29.990. Sanalto, o melhor negócio Chevroné da cidade. 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 Especialidade e apaga até queima de este modo Chevroné da cidade. Obrigado.